Ah, mano, tá de zoa, né? Uma paródia de Clash Royale? Mas eu nem sei cantar Ok, tá, só não fica me zoando aí, beleza? Sim, você já sabe que vai perder E não adianta nem chorar Pois eu vou levar a sua torre Vi seu desespero com as tropas se aproximando Pelo jeito vai baixar de arena hoje Assim não dá Você já sabe que vai perder Não adianta nem rezar Pois nenhuma lendária pode te salvar Já, já estou gostando mais do que o normal Todas suas cartas já não servem mais A partida tá ganho, você sabe disso Necessito Quero destruir essa torre, necessito Vai pro dia, eles já estão a caminho E essa vitória já está comigo Necessito Quero ganhar a partida, necessito Sua estratégia já não faz sentido O seu contra-ataque já está perdido Tô bem perdido, hein? Quero ver você jogar todas suas cartas Tentando quebrar minha defesa Eu duvido que você consiga Eu duvido, hein, men Deixe-me ultrapassar todas suas barreiras Até provocar teus gritos Com aquele ataque e surpresa Eu sei que você quer vitória e no que está pensando-lo Vem a tempo tentando-lo, eu já estou sacando-lo Sabe que comigo sua torre faz pampa Se eu jogar o tronco suas tropas fazem pampa Vem provocar derrota pra ver que é seu destino Quero, quero, quero ver você chorar com minha vitória Eu não tenho pressa, vou aproveitar a partida Começamos de gigante depois de corredor Passito, passito, suave, suave, zito Vou te atacando, poquito, poquito Quando você defende com o ator inferno Vejo que ele falta muita habilidade Passito, passito, suave, suave, zito Vou te atacando, poquito, poquito Cada carta jogada é mais uma torre Que eu vou tirar de você Necessito, quero fazer chorar Necessito, fazer o meu balão voar pelo seu campo Pra explodir todas as suas chances Necessito, quero ganhar a partida Necessito, sua estratégia já não faz sentido Seu outro ataque já está perdido Quero ver você jogar todas as suas cartas Tentando quebrar minha defesa Eu duvido que você consiga Deixe-me ultrapassar todas as suas barreiras Até provocar teus gritos Com aquele ataque e surpresa Necessito, pode dar vitória Pois já está perdido Rezar pro seu santo não faz sentido A partida é minha, já pode desistir Passito, passito, suave, suave, zito Vou te atacando, poquito, poquito Tente quebrar minha defesa Eu duvido que você consiga Passito, passito, salve, salve, zito Vou te destruindo, poquito, poquito Até provocar teus gritos Com aquele ataque e surpresa Necessito Opa, e aí Goals Eu espero que vocês tenham gostado Porque deu muito trabalho mesmo E afinal Eu sou gripado Eu não sei cantar E eu não tenho os equipamentos apropriados Caraca, mano Mas eu gostei muito mesmo de fazer isso E caso vocês gostem E quer que eu faça mais Deixa nos comentários Porque daí eu vou estar Melhorando Nesse caso Tanto como equipamento Como nesse negócio de fazer a paródia Beleza? Muito obrigado mesmo E cara, necessito, vai E aí Obrigado.